Música Agora é aproximadamente umas 9 da manhã, a gente está saindo aqui do hostel, gostou de estar ali pra caramba, a gente do mundo inteiro E agora a gente vai conhecer uns pontos turísticos principais aqui de Belfast Então eu estou meio ansioso para ver o que é Música 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 A gente chegou aqui agora no aeroporto de Kemino, que é uma praia aqui da costa, que é dentro do norte A gente deu uma paradinha para tomar café, comer alguma coisinha Que como vocês podem ver, apesar de ser uma praia, está bem frio aqui E tomar um cafezinho para dar um look Música 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 Música